O time da Autoelétrica Olha aí, olha aí, bola para a área, olha aí, Fadeiro Goleiro, Fadeiro Goleiro, que gol! Mas quem estava na jogada era o canhão, né? 2 a 0, Autoelétrica e Camargo 1, 2 contra 1, boa bola do Bonito aí Olha aí, vamos ver, vamos ver ali o gol do jeito que quis Que gol! Quem fez foi o camisa 30, Thiago, que entrou agora a ponto aí Que eu disse que ele ia fazer do jeito que quis É, hein? Vem, vamos lá, vamos lá Bola lá, Liga Bordog, dominou, girou, vamos ver, Fadeiro E gol! Bolaço do Bordog agora, é, a torcida do Bordog aí na barra funda Jardino perdeu a bola, viu Bonito, tem a chance lá em cima Perdeu a chance incrível agora, aí o time da Autoelétrica ficou bonito Não conseguiu cortar o Diego, jogou no Bonito, olha aí Tocou no Claudinei de primeira para a porta Jardino perdeu a bola do Bordog aqui em cima É, eu vou ver que ele ia fazer do Bordog É, eu vou ver, mas ele ia ver E aí, eu vou ver, vai ver, eu vou ver